Bem-vindos, vamos começar o capítulo 13, que trata de cinética química. Então, um assunto muito importante e que vamos tentar resolver em 3 ou 4, 3, 3 aulas esse capítulo 13. Aqui mostramos uma enzima, a enzima é responsável, é um catalisador biológico responsável por acelerar as reações químicas. Então, ela pega o substrato, que são os reagentes, e converte em um produto, de maneira mais eficiente do que se não houvesse a enzima, ou o catalisador biológico. Está aqui o substrato, em cor roxa, e aqui o sítio ativo, a cavidade, que é um microambiente que favorece a reação. Ou seja, torna mais fácil que uma reação ocorra. Ela seria mais lenta se não tivesse a enzima, ela se torna mais rápida. Então, as enzimas são catalisadores biológicos altamente eficientes. Aqui só uma, o Sundário de Turim, e para analisar se ele é falso ou verdadeiro, existe a datação por carbono, para saber se esse material realmente é do tempo de Cristo, ou seja, dois mil anos atrás, ou uma falsificação moderna ou mais recente. E o que tem a ver com cinética química? Acontece que o decaimento do carbono, o carbono 14, também é uma cinética de primeira ordem. Obedece uma equação, a mesma equação das reações químicas de primeira ordem. Então, terá como saber a quantidade de carbono radioativo que existe num fóssil ou num material, porque existe um decaimento. E quanto tempo leva para o carbono 14 decair? Ele tem uma meia-vida de 5.600 anos, algo assim. Então, ele vai se transformando, vai desaparecendo de uma amostra fossilizada. E ainda, o que ainda resta desse material é quantificado, e pela quantidade que restou em relação ao que havia no início, se determina a idade do material. E como se trata, obedece uma lei de decaimento, é similar à lei de primeira ordem das reações químicas, então, também está aí como um exemplo. Vamos ver. Esse material é um material da editora, nessas apresentações. Eu estou apenas acrescentando a narrativa. Se trata do livro de Raymond Scheng. Nesse capítulo, vamos ver termodinâmica e cinética química, para que servem essas ciências, a que se dedicam, e que perguntas podem responder. A velocidade das reações, que trata a cinética química também. Como que a calorimetria, a medida da intensidade da cor, pode ser útil na medida da velocidade de uma reação química, ou seja, a mudança de cor durante a reação, é uma expressão da velocidade com que a reação está ocorrendo. Velocidade média e instantânea de uma reação. Então, existe um intervalo de tempo, e naquele intervalo de tempo, você pode fazer uma velocidade média dentro daquele intervalo. Mas ela não é sempre igual. Ela tem uma velocidade instantânea diferente a cada momento, porque a reação muda a velocidade ao longo do tempo, na maioria das reações. A constante de velocidade de uma reação, K, que é a constante de proporcionalidade. A velocidade é proporcional ao tempo, na concentração de um determinado reagente, é que vai ditar a velocidade, através de uma constante. A gente vai ver isso. Variação da pressão como forma de medir a velocidade de reação. Então, se está se formando um gás, a pressão está aumentando, você mede a velocidade da reação pelo aumento da pressão, ou até mesmo pela redução da pressão, quando um gás está sendo usado como reagente, está sendo consumido. Então, se medindo a pressão, se pode medir a velocidade da reação. A velocidade de reações e a estequiometria. Então, a velocidade com que um reagente está sendo consumido, para formar, às vezes, um único molécula de produto, é proporcional. Uma molécula de um desaparece por uma unidade de tempo, se forma uma molécula de produto por unidade de tempo. Mas, e se uma molécula de reagente está se transformando em duas ou três moléculas de produto? Daí, a velocidade com que uma está se desaparecendo, vai ser um terço da velocidade com que cada uma das outras estão se formando. Daí, teria que pegar e usar os coeficientes. Variação da pressão como forma de medida da velocidade. E exercício. Vamos colocar aqui um exercício resolvido e outro deixaremos para que seja resolvido pelos participantes. Vamos lá. Cinética química. Bom, a termodinâmica, já estudamos, alguma coisa de termodinâmica, a gente vai voltar a falar termoquímica, a gente estudou, para saber se uma reação é exotérmica ou endotérmica. A gente usa calorímetros, já foi visto isso. E ela pode nos responder uma pergunta, a termoquímica. se uma reação pode ou não acontecer. Se você colocar sal de cozinha com açúcar, vai acontecer uma reação química? A termodinâmica poderá dizer. A termoquímica, mais especificamente, vai poder dar essa resposta. Então, se uma reação é exotérmica, normalmente, energeticamente, ela é favorável. Não significa que possa ocorrer de fato. Pode ser que ocorra uma velocidade muito lenta, mas ela é favorável do ponto de vista energético, quando ela é exotérmica. Quando uma reação é endotérmica, necessita que se coloque energia para que aconteça a reação. Então, isso é apenas um aspecto, o aspecto energético. tem também, dentro da termodinâmica e da termoquímica, a variação da entropia, que é a desordem, também é um fator a ser considerado. O que vai, no conjunto, o aumento ou redução da entropia, assim como o aumento ou redução da energia, da entalpia da reação, que é a questão energética, nós podemos responder a pergunta se uma reação química é favorável, é favorecida de acontecer ou não. Bom, e a cinética, onde que entra? A cinética responde outra pergunta. Ela vai dizer quão rápido uma reação pode acontecer. Então, enquanto a termodinâmica, a termoquímica especificamente, diz se uma reação é favorável, a cinética química vai dizer quão rápido ela pode ocorrer ou não. Velocidade da reação é a mudança na concentração de um reagente ou produto com o passar do tempo. Então, a gente mede por mols por segundo. Quantos mols de produto está se formando por segundo? Ou quantos mols de reagente está sendo consumido por segundo para se formar o produto? Então, é bem... O conceito é simples. Essa é a velocidade. É uma coisa que está acontecendo ao longo do tempo. Quantas moléculas estão se convertendo em produto em uma reação química a cada segundo? Então, as reações químicas costumam ser representadas desse jeito. um reagente A mostrado do lado esquerdo, uma seta e coloca-se o produto do lado direito. Sobre a seta, às vezes, se coloca as condições em que a reação é possível. Às vezes, tem que aquecer, às vezes, tem que colocar catalisador, às vezes, tem que agitar, colocar um solvente, deixar por um certo tempo. mas, de forma geral e simples, é um A, um reagente A, ou mais de um, se transformando em B. Forma mais simples que pode haver. E daí, você mede a velocidade pelo consumo do A, ou seja, o desaparecimento do A ao longo do tempo. Então, se coloca um sinal negativo para dizer que, ao longo do tempo, está havendo uma redução da quantidade da concentração A. Quando coloca A entre chaves assim, significa que é a concentração molar de A. Então, sempre que tiver entre chaves, você lembre que é a concentração, a concentração molar. Então, o delta é a variação da concentração molar durante um intervalo de tempo, um delta T. Ou seja, de T1 até T2, quanto tempo passou? T2 menos T1 dá um intervalo de tempo. Se coloca no denominador. E as concentrações durante esse intervalo de tempo diminuíram, porque o reagente A está desaparecendo para se converter em B. Então, no tempo 1, tinha uma concentração molar inicial, no tempo 2, tinha uma concentração molar de A final. Subtrai a concentração molar final da inicial, você tem o delta T. você coloca o sinal negativo porque as velocidades são sempre positivas. Então, como vai dar um delta negativo, você coloca o negativo para contrabalançar. O delta A, portanto, é a mudança da concentração molar de A durante o período de tempo delta T. Delta é um intervalo de tempo. E delta A é uma variação da concentração molar de A naquele intervalo de tempo. Você também pode mostrar a velocidade de outra maneira. se quiser dizer o aumento da concentração do B ao longo do tempo, exatamente no momento zero não havia nada de B, era zero a concentração molar de B. Só havia A. Com o passar do tempo, o A vai se convertendo em B. Então, você pode medir a velocidade como o aumento da concentração de B ao longo de um intervalo de tempo delta T. Então, se diz que a delta B é a mudança na concentração molar de B durante o período de tempo delta T. Então, é simples, não precisa ser negativo porque aqui está aumentando a concentração de B. Então, o delta positivo já naturalmente. Aqui, o delta vai ser negativo por isso que coloca um negativo para ter uma velocidade positiva, para não dizer que é uma velocidade negativa porque não existe velocidade negativa. porque A diminui com o tempo. Então, o delta A é negativo. Por isso que a gente coloca negativo aqui. Certo? Então, é bom só para dizer que as coisas não são iguais. Enquanto a concentração de B está aumentando ao longo do tempo, a concentração de A está reduzindo durante o tempo. Então, se for ver isso graficamente, é importante sempre visualizar um fenômeno do ponto de vista de uma equação química, do ponto de vista de uma descrição teórica e do ponto de vista de um gráfico. Todas as três formas podem expressar ou ilustrar um fenômeno e é bom saber interpretar todos eles. A equação química é aquela. Uma equação química é daquela. Você coloca um eixo XY, você terá um gráfico. Você também já pode desenhar o gráfico e inclusive deduzir a equação química que deu origem a esse gráfico. Em muitos experimentos você faz o gráfico primeiro e depois a partir do gráfico você descobre a equação matemática que fornece aquele gráfico. Então, muitas experiências começam sendo feitas com medidas e depois tenta descobrir a lógica matemática que está atrás daquele padrão de variação. Qual é a função matemática que rege aquele gráfico. Aqui nós temos o gráfico mostrando que a concentração das moléculas o número de moléculas aqui das moléculas B vão aumentando ela começa do zero não havia moléculas B porque era o produto no início no tempo zero o eixo horizontal é o eixo do tempo o eixo vertical é o número de moléculas de quais sejam então no tempo zero aqui a quantidade de moléculas B também era zero então zero, zero sai aqui do eixo zero com zero zero para o número de moléculas zero tempo e vai aumentando ao longo do tempo ou seja à medida que o tempo vai passando vai vindo para a direita a gente nota que a curva é ascendente ela vai subindo subindo quer dizer que o número de moléculas da unidade B vai aumentando e ao mesmo tempo a quantidade de moléculas A que no tempo zero era 40 ela vai reduzindo porque ela vai se convertendo em moléculas de produto então vai haver até um momento aqui que a quantidade são iguais mas vai havendo uma redução notem que não são retas são curvas quer dizer que a velocidade que é expressa pela inclinação da curva ela varia a inclinação aqui no começo é mais aguda e aqui no final ela é mais plana ou seja a velocidade começa a reduzir porque já não existe mais moléculas B para serem formadas nem moléculas A para serem consumidas então vai diminuindo a velocidade da reação a velocidade não é sempre igual se ela fosse sempre igual seria uma linha reta não haveria curvatura tanto da crescimento da quantidade de moléculas B quanto a redução da quantidade de moléculas A ambos seriam retas uma ascendente e outra decrescente então está aqui só para visualizar o que vai acontecendo com as partículas de as moléculas A no tempo zero só havia moléculas A as bolinhas negras com o passar do tempo as bolinhas negras vão se transformando em bolinhas vermelhas que são o produto isso daqui é uma equação parecida com o decaimento nuclear quando um carbono um nitrônomo 14 se converte em outro elemento químico então ele há uma eliminação uma primeira ordem uma equação de primeira ordem então vai indo vai indo vai indo o tempo vai passando até aqui notem que sempre vai haver ainda algum vestígio de moléculas do tipo A mas vai cada vez ficando menor mas sempre ainda sempre tem um pouquinho alguma sempre resta então a velocidade aqui voltando a mostrar a velocidade é essa esses deltas só que isso daqui fornece velocidades instantâneas se você pegar uma variação entre um ponto e outro aqui você tem a velocidade naquele momento em cada ponto você tem uma velocidade naquele momento são deltas macroscópicos intervalos de alguns segundos intervalos de alguns milimolar de concentração então não são um valor não é um valor fixo a velocidade ela muda também a velocidade de B aqui é negativo porque está com inclinação negativa aqui está com inclinação positiva está crescente aqui está decrescente ao longo do tempo então aqui a velocidade da produção de B aqui uma reação química em que o bromo o bromo é uma molécula polar você coloca ela em solução aquosa ela não é muito solúvel na água mas se você colocar ácido fórmico que é essa outra molécula aqui polar é o ácido mais simples que existe dos ácidos carboxílicos é o ácido fórmico então aquoso coloca na água também que é o solvente comum vai acontecer uma reação química entre esses dois elementos a água vai ser simplesmente ser o solvente o meio no qual essas reações acontecem se não é bom colocar bromo puro com ácido carbônico fórmico puro porque a reação pode ser muito energética desigual e não é conveniente é bom colocar um solvente daí se forma bromo brometo ou seja a ruptura da molécula de bromo se forma íons H+, e forma gás carbônico ou seja esses dois oxigênios ligados ao carbono do ácido fórmico se transformam em gás carbônico e os dois hidrogênios são transferidos para os bromos cada bromo fica com hidrogênio formando um ácido bromídrico mas o ácido bromídrico é um ácido forte já se ioniza na água formando H+, e bromo menos está aqui como sabe como a gente faz para medir a velocidade dessa reação se pode medir pela coloração o bromo na água tem uma coloração marrom avermelhada é assim então com o passar do tempo essa coloração vai desaparecendo por quê? porque ele vai sendo consumido ele vai reagindo com o ácido fórmico e vai se formando produtos que não tem essa coloração que é o brometo o brometo não tem coloração o gás carbônico evapora-se ou fica gaseificando a solução mas também não tem coloração então esses produtos são incolores e o bromo sim ele é colorido mas ao longo do tempo ele vai sendo consumido e se vê isso visualmente não precisa de aparelho para detectar essa mudança e qual é a cor do bromo? se você colocar num aparelho que mede a intensidade da cor em diversos comprimentos de onda você ilumina o bromo com luz próximo do ultravioleta para ver se tem coloração quando você ilumina com ultravioleta se tiver coloração é porque o material está absorvendo e emitindo luz visível ou não então a absorção é máxima quando você ilumina essa solução com 400 nanômetros 400 nanômetros é o ponto é a luz que ele mais absorve 400 nanômetros então se você usar uma luz de 400 nanômetros você vai vendo que essa solução vai absorvendo essa luz se você colocar uma fonte de luz de um lado de 400 nanômetros e do outro lado da solução fazendo essa luz atravessar a solução e do outro lado um detector você vai ver que a detecção vai diminuindo porque ao longo do tempo vai desaparecendo o bromo que seria responsável por essa absorção dessa luz nesse comprimento de onda então isso aqui é feito para descobrir qual a melhor fonte de luz para iluminar essa reação e para detectar a mudança de coloração ao longo do tempo se colocarmos uma luz em 600 nanômetros você não vai detectar nada ao longo do tempo por quê? porque seja no tempo 3 seja no tempo 2 seja no tempo 1 não vai ser absorvido a luz então você não vai detectar mudança usando esse tipo de luz para iluminar a reação agora se você usar 400 nanômetros como essa essa solução absorve a luz a 400 nanômetros você vai vendo a luz não não atravessando a solução porque ela fica na solução então se tiver um detector posicionado de lado oposto da fonte de luz em que a luz atravessa a solução você vai ver que a absorção vai expressar melhor a concentração a variação da concentração ao longo do tempo então é assim que se faz se usa uma luz aqui aproximadamente de 400 nanômetros uma fonte luminosa que emite luz com essa coloração de 393 nanômetros que é próximo do violeta ela atravessa a solução que pode ir mudando de cor ao longo do tempo e tem um detector por que eu usei 393 porque se eu usar 600 não vai acontecer nada ao longo do tempo tempo 2 tempo 2 tempo 1 a cada momento esse aqui é o tempo o tempo 1 no tempo 1 estava assim no tempo 2 estava assim no tempo 3 estava assim se você colocar uma fonte de luz aqui para iluminar de 600 nanômetros todas as concentrações são iguais porque não há absorção dessa luz de 600 nanômetros só vai haver absorção de 393 então se a luz fica absorvida no detector não chega o sinal não chegando o sinal ele mostra que existe uma grande quantidade de bromo à medida que o bromo for desaparecendo e ficar transparente no detector vai começar a chegar a luz 393 porque a solução incolor não absorve a luz 393 nanômetros então é uma maneira indireta usando aí fotocolorímetro espectrofotômetros que permite você medir a concentração ao longo do tempo e acompanhar a evolução de uma reação química então a concentração do bromo a variação na concentração do bromo é proporcional esse alfa quer dizer proporcional à variação da absorção então quanto mais absorção tiver aqui menos bromo terá então seria um sinal negativo aqui ou seja uma redução é mais detectável pelo detector aqui e se você fizer uma curva para qualquer momento em qualquer situação seja seja no tempo 1 2 ou 3 sempre vai haver um máximo para esse 400 nanômetros é esse comprimento de onda que deve ser usado então antes de fazer esse experimento na hora de escolher a fonte luminosa deve-se fazer um espectro né esse aqui se chama um espectro fotômetro uma espectrofotometria para descobrir qual é o comprimento de onda mais adequado que você deve usar como fonte de luz para não usar a fonte de luz inadequada uma vez que descobriu você usa apenas o 400 daí não precisa mais criar a curva a curva só é usada naquele momento bom está aqui a reação do bromo se convertendo em brometo e o ácido fórmico se transformando em gás carbônico então pode-se construir utilizando o fotocolorímetro que acabamos de ver fazer uma planilha no tempo zero a concentração de bromo era máxima 0,012 molar depois de 50 segundos já reduziu a 0,01 depois de 100 segundos já é 0,0846 e assim vai até em 400 segundos ainda tem um pouquinho mas vai se reduzindo constantemente se colocarmos esses valores em um gráfico em que temos tempo na horizontal nas abscissas e concentração molar de bromo na vertical e formos colocando os pontinhos ponto 1 ficaria no tempo zero 0,210 então o tempo zero aqui na horizontal também é o zero da vertical mas zero aqui é 120 está aqui o segundo ponto em torno de 50 está aqui no meio vai dar 101 estaria mais ou menos aqui e esses pontos vão sendo colocados depois se você traçar uma linha entre esses pontos você tem o gráfico que mostra a concentração em diversos tempos concentração na vertical em qualquer tempo se você quiser saber a velocidade a velocidade nem sempre é igual porque se fosse igual seria uma linha reta como é uma curva quer dizer que a velocidade está variando ao longo do tempo e isso é natural que ocorra assim por quê? porque quando tem muito produto a quantidade de decomposição é mais rápida quando tem pouco produto são poucas moléculas também que ainda podem se converter então a velocidade se torna mais lenta isso é natural vai desaparecendo as moléculas de bromo capazes de se transformar em brometo então havendo menor quantidade a velocidade com que ela se converte também vai ser menor mas você pode pegar e saber a velocidade instantânea em cada cada momento como que você faz você pega aqui o valor da massa um intervalo de tempo que vai da base desse triângulo e você coloca como delta T variação do tempo e coloca um intervalo de concentração correspondente para aquele intervalo de variação de tempo tem um intervalo também de variação de concentração que ocorre naquele tempo daí você divide uma coisa pela outra para aquele intervalo você tem a velocidade instantânea naquele ponto você tem que fazer na verdade esses triângulos são traçados fazendo retas que tangenciam aquele ponto tem que ser uma reta que tangencia ou seja toca a curva em apenas um ponto como é uma curva não é uma reta é uma curva então quando você traçar uma reta ele vai ter vai tocar em apenas um ponto esse ponto onde ele toca vai ser o ponto em que aquela velocidade que você calcula para esse triângulo é válida se fizer um novo triângulo note que a inclinação o ângulo do triângulo vai diminuindo então quer dizer que a velocidade também vai se alterando com o passar do tempo então esse gráfico não é um gráfico que permite mostrar a velocidade assim tão facilmente você tem que fazer as tangentes as tangentes nos diversos pontos para obter as velocidades instantâneas naqueles momentos existe uma velocidade inicial que seria uma velocidade máxima que pode eu ver quando estava aqui no início no tempo zero haveria velocidade zero que é a velocidade inicial essa é a velocidade que normalmente se usa é uma velocidade bem característica e mais importante porque ela não sofre influência do meio então a velocidade média é dada dentro desses intervalos aqui um delta uma variação da concentração de bromo por uma variação no tempo cada variação no tempo é a base do triângulo e cada variação na concentração é a lateral o cateto é um dos catetos aqui do triângulo retângulo e a hipotenusa ela está tangenciando a curva naquele ponto em que a gente quer saber qual é a velocidade naquele momento então é desse jeito que se calcula então o que se faz concentração de bromo final menos concentração de bromo inicial ou seja concentração de bromo final seria aqui mais abaixo inicial mais acima você olharia aqui na coluna vertical nas ordenadas o valor inicial depois o valor final passado um certo tempo estaria mais embaixo o tempo inicial estaria aqui menos de 100 o tempo final estaria aqui acima de 100 você colocaria esses valores e teria velocidade média naquele momento naquele ponto certo então é uma maneira de ter as velocidades instantâneas médias em cada ponto do gráfico vamos ver futuramente uma equação que dá a velocidade de forma mais prática e dá uma curva já com a velocidade a velocidade instantânea é igual a velocidade para intervalos específicos de tempo então a cada tempo vai ter uma velocidade instantânea diferenciada então isso é a inclinação da tangente a tangente é quando você faz uma reta que toca uma curva em um determinado ponto então naquele ponto a curvatura é a tangente desse triângulo a tangente é cateto oposto sobre cateto adjancente cateto oposto é o intervalo o intervalo de concentração o delta BR e o cateto adjancente é a base a base do triângulo aqui que seria o delta T a variação do tempo então a tangente desse ângulo aqui é na verdade a velocidade média certo? a velocidade média é a tangente do triângulo que toca a curva num ponto naquele ponto essa vai ser a velocidade média naquele ponto isso aí é uma uma consideração geométrica importante porque está na base do cálculo diferencial é assim que se calcula tem outra tangente aqui vai dar outra velocidade vai ter outra outro ângulo note que o ângulo está diminuindo aqui é um ângulo mais aberto aqui é um ângulo um pouco mais fechado aqui mais fechado ainda quanto menor o ângulo menor a tangente se a tangente diminui a velocidade está diminuindo uma constatação matemática é uma análise matemática porque a tangente na verdade é a velocidade daquele ponto em que a curva é tangenciada pelo triângulo menor ainda a inclinação a velocidade também diminuiu era 2,96 foi para 2,09 aqui já é 1,48 então há uma redução do ângulo ou seja da tangente ou seja da velocidade média naquele ponto bom aqui nós temos velocidade da reação entre o bromo molecular e o ácido fórmico nos tempos estão aqui as concentrações do bromo vão diminuindo a velocidade também vai diminuindo porque vai desaparecendo o bromo se não tem bromo para se converter certamente a velocidade de conversão reduz a velocidade o k é a constante a constante de velocidade note que a constante é sempre igual o que é essa constante k k é a constante de proporcionalidade ou seja se diz que a velocidade é proporcional como foi dito é proporcional à concentração molar de bromo quanto menor a quantidade de bromo menor a velocidade então a velocidade dividido pela concentração molar do bromo é essa constante ela é sempre igual e ela retrata a proporcionalidade que tem entre concentração molar e velocidade foi mostrado que a velocidade é igual a esse k vezes a concentração do bromo ou seja a velocidade é dependente da concentração quanto menor a concentração de bromo menor a velocidade então existe uma constante de proporcionalidade você pega o k vezes br é igual a velocidade é só levar o br multiplicando havíamos mostrado como sendo alfa uma proporcionalidade uma ou duas diapositivas atrás então se você verificar aqui a velocidade no eixo vertical e a concentração de bromo no eixo horizontal você vai ver que existe uma reta por quê? porque agora sim né essa reta é uma lei que diz que a concentração de bromo ou seja a velocidade é proporcional à concentração de bromo e como é uma proporcional não é uma curva né é linear é linear e os pontos né estão todos sobre essa linha e esse k é o ângulo né é a tangente desse ângulo aqui onde essa curva corta o eixo horizontal que é a cateta oposto que seria uma velocidade se traçar uma linha vertical aqui de um ponto qualquer até a base você tenha o cateto oposto desse ângulo aqui e o cateto adjacente é a base que seria a concentração de bromo o delta do bromo então essa tangente dessa curva ela fornece o k o k é a constante de velocidade como diz é constante a proporcionalidade entre concentração e velocidade e a característica de cada reação então a velocidade é proporcional né esse alfa proporcional à concentração molar de bromo então velocidade a gente expressa com k vezes a concentração de bromo então temos essa essa equação então se você quer saber quanto que vale o k que é a constante de velocidade você divide a velocidade pela concentração de bromo em qualquer momento né e você vai ter né como está aqui na tabela sempre o mesmo valor para esse tipo de reação é a velocidade né vezes uma constante seria né seria a constante de velocidade na verdade constante de velocidade o k e ela é igual a 3,5 vezes 10 a menos 3 por segundo então uma constante de velocidade ela é dada por segundo quanto de aumento de né é algo que acontece por segundo sempre está acontecendo é um é um período portanto né essa é a unidade da constante de velocidade outra reação a decomposição da água oxigenada em água e oxigênio ó tem aqui ó a água oxigenada H2O2 aquoso está misturado com água está se transformando em água no estado líquido e oxigênio no estado gasoso a gente vê essa reação acontecendo né então se você quiser medir a velocidade com que essa reação acontece existe uma maneira você pode medir a pressão que está se formando de O2 notem que na reação anterior nós podíamos medir a variação da cor nesse caso não muda de cor o que muda é a produção de oxigênio quanto de oxigênio está sendo produzido por minuto isso vai expressar a velocidade da reação então você monta um aparelho como esse aqui você coloca a água oxigenada aqui dentro coloca né um agente que promove a decomposição da água oxigenada ou seja transformar ela em água e oxigênio o oxigênio começa a borbulhar o borbulhamento é recolhido aqui aqui se vocês observarem tem um tubo em U olha com atenção o tubo em U ela começa aqui desce do lado esquerdo aqui vai descendo 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 faz uma curva e sobe pelo lado direito né quando começa a produzir oxigênio ele começa a fazer pressão como esse tubo tem uma certa quantidade de mercúrio de um lado o mercúrio está nessa altura aqui certo está nessa altura e do outro lado o mercúrio está desnivelado ele está a uma altura superior porque a pressão do oxigênio causou essa diferença de pressão então você pode medir o volume de gás que está se formando de oxigênio ou a pressão que está se formando dentro do sistema com um manômetro manômetro é um aparelho para medir a pressão em um sistema barômetro é um aparelho para medir a pressão atmosférica então barômetro para a pressão atmosférica manômetro para um sistema fechado que é esse caso aqui então aqui temos um manômetro simples de laboratório qual é a pressão nesse caso é só medir o desnível ver quantos tem uma escala numerada aqui atrás em centímetros ou em milímetros e você vê qual é a distância do desnivelamento se haver 20 centímetros de mercúrio e a pressão é de 20 centímetros de mercúrio sabemos que 760 milímetros de mercúrio equivale a uma atmosfera se você quiser saber para 20 ou para 30 ou para 50 faz uma regra de proporcionalidade se 760 milímetros é 1 240 é x você descobre quantos milímetros de mercúrio e quantas atmosferas estão de pressão dentro do sistema se você sabe qual foi o aumento da pressão você usa a equação dos gases e descobre o volume que foi produzido ou o número de mols que foram produzidos de oxigênio dessa maneira você também tem como acompanhar a evolução da reação ou seja a velocidade então você mede a cada tempo qual foi o desnível e vai fazendo uma tabela no tempo zero não havia desnível nenhum de mercúrio porque não tinha sido produzido oxigênio ainda daí depois de um minuto vai se formar um desnível daí você coloca na tabela um centímetro depois de mais um minuto dois centímetros e assim vai e você constrói um gráfico você sabe o volume ou o número de mols melhor saber o número de mols ou a variação na concentração molar por essa equação Cleperon que é a equação geral dos gases fica que a pressão se você mandar o V dividindo é igual a N que é o número de mols dividido por volume acontece que o número de mols dividido por volume é a concentração molar do oxigênio essa é a definição de molaridade o número de mols dividido por volume em litros então se você tem aqui a concentração molar a pressão é igual a concentração molar multiplicado por R que é uma constante buscada pela temperatura que também é constante não estamos trabalhando com aquecimento aqui então você joga o O o R T dividindo para o outro lado fica a pressão que já estava lá dividido por R T que vai dividindo está aqui então o oxigênio que estaria desse lado seria igual ao P que está do outro lado dividido por R T que vai dividindo está aqui então a concentração de oxigênio é dependendo o R é igual que é uma constante a temperatura não estamos aquecendo o sistema então é igual também então só vai depender da pressão para cada pressão teremos uma concentração de oxigênio que está se formando então é uma maneira de medir a velocidade da reação também medindo a variação a medida da pressão ao longo do tempo então a velocidade sabemos que a velocidade é a variação da concentração de oxigênio ao longo do tempo durante o intervalo do tempo vai acontecer uma mudança na concentração molar do gás oxigênio que a gente obtém por essa equação então podemos até jogar né ao delta O jogar esse valor aqui na na equação da velocidade então fica igual né esse O2 aqui seria delta significa uma variação de pressão né uma variação na concentração de oxigênio vai se dever exclusivamente a uma variação na pressão porque o R vai ser sempre igual e a temperatura não vai ocorrer alteração na temperatura então você pode substituir o delta O por um delta P dividido por RT então a equação ficaria assim a velocidade com que o oxigênio está se desprendendo é igual a 1 vezes delta P ou seja dentro do intervalo de tempo de 1 minuto quanto que sofreu de variação de pressão você mede lá quanto que aumentou em 1 minuto a pressão e divide isso daqui por RT R você tem a constante a temperatura ambiente verifica aí em Kelvin que tem que ser em Kelvin a pressão é bom usar em atmosfera da mesma maneira que está o R o R também está em atmosfera então está aqui se constrói um gráfico água oxigenada aqui na parte superior dois átomos de oxigênio vermelho ligado com hidrogênio vai se convertendo em água H2O oxigênio essas duas bolas vermelhas e outra molécula de água está aqui ilustrando o modelo de bolas e aqui a equação molecular duas moléculas de água oxigenada se transformam em duas moléculas de água e liberam uma molécula de oxigênio então se você colocar aqueles pontos dos milímetros de HG que está sendo medido no manômetro na vertical e colocar na horizontal o tempo em segundos você também vai construir uma curva a inclinação em cada ponto da curva é a mesma coisa que a tangente de um dos lados aqui do triângulo retângulo então para esse ponto agora fazemos os triângulos a inclinação é de 0,12 milímetros de HG por minuto essa inclinação é a velocidade da reação velocidade da reação significa que quantos milímetros de HG estão de pressão está se desenvolvendo ao longo de um minuto é uma maneira de expressar a velocidade bom temos a influência da estequiometria nem sempre é A se transformando em B às vezes é 2A ou seja duas moléculas de um reagente para se transformar em uma molécula de um produto aqui nós temos dois moles de A desaparecem para formar ou para dar origem a um mol de B que vai sendo formado então pode ser que A mais B se transforme em C pode ser que 2A mais B se transforme em C e assim vai então tem uma estequiometria e essa estequiometria influencia na questão da velocidade então a velocidade aqui de formação de consumo do A deve ser o dobro da velocidade de formação do B porque para cada B que aparece por segundo 2A tem que desaparecer por segundo não é mesmo? então a velocidade da formação do B é a metade da velocidade de desaparecimento do A isso é fácil de entender então a velocidade de desaparecimento do A vai ser a metade vai ser o dobro da velocidade de formação de B então se você quiser saber a velocidade de formação de B vai ser a metade da desaparição do A coloca aqui a metade então a velocidade também pode ser de formação de B ao longo do tempo sempre ao longo do tempo então você pode mostrar assim você pode medir ela como consequência do desaparecimento do A ou da formação do B aqui está a formação do B dividido por um certo intervalo do tempo ou vai ser a mesma coisa que a metade do desaparecimento do A dividido pelo menos ΔT aqui está negativo porque vai desaparecendo e aqui está positivo porque vai se formando se temos uma equação desse tipo um coeficiente A para o reagente A um coeficiente B para o reagente B para formar o produto um coeficiente C para o produto C um coeficiente D para o produto D assim como tivemos dois aqui para o coeficiente do A as velocidades terão que ser mostradas dividindo a quantidade a variação da concentração de A multiplicada pela recíproca do numerador aqui do coeficiente A um sobre A assim como aconteceu aqui dois A se formando B pegamos o dois que é o coeficiente multiplicamos e colocamos negativo porque está desaparecendo o A está desaparecendo está sendo consumido na reação o mesmo com B vai ser igual a B a recíproca do B negativo multiplicado pela concentração a variação da concentração do B ao longo do tempo que vai ser igual a formação do C mas tem que ser multiplicado aqui pela recíproca do C agora está se formando o C tem que ser positivo a variação da concentração molar de C dividido por tempo qualquer uma dessas expressões fornece a velocidade que será a mesma ou seja a variação da concentração de A dividido pelo tempo o intervalo de tempo que isso ocorre multiplicado por 1 sobre A é igual a qualquer um dos outros variações de concentração de qualquer um dos outros elementos então se você é capaz de medir experimentalmente a variação na concentração de qualquer um desses elementos seja porque um deles seja gasoso ou seja porque algum um deles ao menos seja colorido você poderá usando a mudança de cor de um deles ou até mesmo a produção de pressão resultante da produção de um deles ou a diminuição da pressão de um deles porque é gasoso e ele vai desaparecendo se transformando num líquido por exemplo ao longo do tempo então se pode tem várias estratégias isso permite medir a velocidade usando qualquer uma dessas equações que elas são todas iguais valor numéricamente elas vão dar o mesmo resultado então vamos praticar aqui com um exercício escreva as expressões de velocidade para as seguintes reações em termos do desaparecimento dos reagentes e do aparecimento dos produtos então está aqui simplesmente para montar aquela expressão então temos o iodeto em meio aquoso seria um sal de iodo iodeto sódio por exemplo aí tem iodeto no estado aquoso o sódio não é representado num caso como esse o contra íon do iodeto porque seria um íon espectador então ele apareceria dos dois lados da equação por isso foi simplificado aqui o hipoclorito também tem um contra íon poderia ser o hipoclorito de sódio mas o sódio vai aparecer dos dois lados da equação foi simplificado se forma cloreto e hipoiodeto deto hipoiodito se existe o hipoclorito hipoiodito seria esse íon aqui meio aquoso então essa é a primeira reação para que se faça a equação da velocidade para ele do desaparecimento e da formação agora outro quatro moléculas de amônia no estado gasoso reage com cinco moléculas de oxigênio no estado gasoso para formar esse óxido nitroso óxido nítrico aqui quatro moléculas também é um gás e seis moléculas de água que vai se formar no estado gasoso pois ela pode se condensar mas na hora de se formar se forma no estado gasoso então uma molécula é uma reação toda no estado gasoso como que se faz a estratégia para expressar a velocidade de reação em termos da mudança na concentração de um reagente ou produto com o tempo precisamos usar os sinais adequados para os reagentes colocamos sinal negativo e para produto sinal positivo porque daí o produto vão se formando então ao longo do tempo vai aumentando o valor o delta de variação da quantidade é positivo e do reagente eles vão desaparecendo ao longo do tempo porque vão se convertendo no produto então o delta dele a variação é negativa então temos que lembrar disso porque cada um dos coeficientes é igual a 1 então na primeira equação como era tudo 1 então simplesmente vai 1 aqui 1 não precisa ser escrito a recíclica de 1 é 1 então negativo aqui para a concentração do iodeto ao longo do tempo negativo para o hipoclorito que é um reagente ao longo do tempo agora é positiva a variação do clorito que vai se formando ao longo do tempo e do hipoiodeto hipoiodito também é positivo que vai aumentando ao longo do tempo agora na na segundo no segundo item no item B já temos coeficientes então o coeficiente da amônia é 4 então você tem que colocar 1 quarto aqui o coeficiente do oxigênio é 5 então você tem que colocar 1 5 1 quinto aqui e o coeficiente do óxido nítrico é 4 então tem que colocar 1 quarto aqui e também para a água são 6 moléculas de água então 1 sexto tem que ser positivo porque ela está se formando tá certo outro exercício considere a reação 4 de óxido de nitrogênio gasoso reage com uma molécula de oxigênio gasoso para fornecer duas moléculas de pentóxido de difóxido de dinitrogênio gasoso também então notem que temos coeficientes são todos tanto os reagentes quanto o produto são gasosos suponha que em um determinado momento durante a reação o oxigênio molecular esteja reagindo a velocidade de 0,024 mols por segundo o oxigênio está reagindo quer dizer que está desaparecendo nessa velocidade a cada segundo 0,024 mols de oxigênio são eliminados são consumidos então ele quer saber a que velocidade nesse mesmo momento o pentóxido de dinitrogênio está sendo formado aí temos que ver que para cada molécula de oxigênio consumida gera-se 2 de pentóxido de dinitrogênio então isso tem que ser levado em consideração e nesse mesmo momento a que velocidade o né de óxido de nitrogênio está reagindo então note que aqui do dióxido de nitrogênio são 4 moléculas de óxido de nitrogênio que são consumidas para cada oxigênio que está sendo consumido também então levando em consideração esses coeficientes ele quer saber qual é a velocidade para essa formação né o consumo de de óxido de nitrogênio e a produção com que velocidade a produção do pentóxido de nitrogênio está sendo formado eu vou deixar esse exercício para que vocês calculem e na próxima aula a gente começa com a resolução desse exercício até a próxima e agradeço a atenção e aí Obrigado.